Essa foi uma audiência de custódia ocorrida em Bastos, em que o juiz passou a perguntar sobre os fatos. E, de uma forma muito estranha, apesar dos avisos da defesa, não quis fazer advertência aos acusados de que eles possuem o direito ao silêncio, ou o silêncio seletivo, responder somente ao advogado. E o aviso de Miranda, a advertência de Miranda, que é falar sobre esse direito ao silêncio, está sendo discutido em matéria, vai ser votado em breve pelo STF, matéria de repercussão geral, onde o aviso de Miranda será obrigatório já a ser dado pelos policiais que abordam na rua, pelo PM. Então é algo muito importante que nós, advogados, devemos cobrar. E o Ministério Público não deve ficar lá quietinho, igual aquele promotor ficou assistindo e não falar nada. O Ministério Público é o fiscal da lei. Mas, infelizmente, juízes e promotores abusam pela conivência dos advogados que acham que é melhor ser simpático com o juiz, não brigar, não alterar o tom de voz, porque senão ele vai prejudicar o cliente. Ora, você sendo simpático com o juiz, não estou dizendo para faltar com a urbanidade, mas sendo simpático e aguentando os desafios e os abusos do juiz, isso em nada vai ajudar o seu cliente. No vídeo em questão, inclusive, o juiz desrespeitou de forma, na cara dura, vamos dizer assim no popular, a prerrogativa do advogado, que é usar a expressão pela ordem para interromper a audiência. O juiz se recusou a fazer isso e se recusou a dar advertência de Miranda. E até hoje ela explicou porque fez isso. Mas o importante é que conseguimos pôr os clientes em liberdade e o Tribunal de Justiça acatou a Bias Corpus e depois a denúncia sequer foi aceita.